Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Léo E galera, hoje estamos começando mais um vídeo Tá eu e o Italac aqui, beleza? A gente veio aqui rapidinho, só tá nós dois de novo Eu tô com a minha namorada ali no fundo, uma lara ali na cabana Cadê o Ítalo? Vamos ver... Oi, Ítalo! De novo ali? Só tá eu e o Mano, é sempre aqui, velho Passou alguma coisa? Você viu o quê? Não, tem só barulho Mano, será que é a menina? Tá vendo lá de baixo Mano, enfim galera Como eu falei, eu tô aqui em casa com a galinha toda aqui Bom galera, é isso Eu vou colocar na câmera da frente pra vocês Pra vocês conseguirem ver com mais qualidade Já volto Galera, eu voltei aqui A gente vai abrir o diário No salão ali Vamos lá Quer que eu leio mais? Vamos Vamos, vamos, ok? Dei que eu leio o bolo Oi É verdade, o Dunga ainda tá lá no corredor, galera Galera, tá valorizando o chão aqui, velho, tá? Eita, Deus Minha mãe, minha mãe Minha mãe Mas tô pisando num negócio aqui Olha, no meio do vídeo dá pra ver nada Ô, Léo, não, 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 não Eu acho que tá gravando Você não pode deixar Tá, mãe, tchau Tô com medo Calma Calma aí, tá muito escuro aqui, mano, tá muito escuro, calma, tá muito escuro Nossa, mano, você é louco, é a cadeira, velho, puta susto Ó, eu não acho uma boa a gente ler esse móvel aí não, hein, não Ah, mano, já tá aqui, vamos ler, velho Galera, tá muito escuro aqui, não dá pra ver quase nada Só essa pessoa branca aqui Eita, essa aqui é diferente Essa é diferente, a amiga é da outra A amiga é, deve ser mãe Isso, filha da mamãe, gospe pra ela pular Nossa, que bojo Retardada O que? O livro? Segura aqui rapidinho Galera, o livro continua aqui Mano, esse livro é bizarro Olha isso, galera, olha as coisas que tem aqui Deixa eu mostrar pra ele Olha isso E a menina tava lendo sobre demônios, né, que a gente abriu Olha, tem uma casa aqui Engraçado, né? Ainda tem umas florestas, no fundo, uns matos Bizarro esse livro, galera Tem uns bichos mortos também, ó O Taca Pedras Perto do filme, é o primeiro, hein Tá, não importa Olha o poço Nossa, verdade, mano Abra a cova Que tem que ter no mínimo 1 metro e 80 centímetros de comprimento E o mesmo de profundidade O lugar ideal seria o mais perto possível das saízes de uma árvore madura A cova deve ficar posicionada debaixo Daí tem a foto De um galha Tá mostrando aqui o tutorial de achar bestas Você é louco, mano Eu tenho um par aqui Fica tremendo? Quer ficar tremendo? Não, tem um par aqui Olha isso, mano Puta bode Eita Nossa, mano, essa ideia deu mal, hein Enfim, galera Eu vou deixar aqui porque a Lara que vai ler O diário Né? Pega aí Caraca, mano Eu quero mostrar o começo pra galera Que muita, muita, muita gente não viu O que tinha no começo Né? Então eu quero mostrar pra galera o começo do diário Deixa eu pegar aqui a Amanda Mano Amanda, né? Olha isso, galera Amor Lê aí desde o começo pra gente De novo Lê pra galera que não entendeu entender agora Tá Galera, prestem atenção na história, ó Querido diário Queria saber porque sou tão sozinha Mesmo tendo um irmão Eu escrito aqui Escrito Aqui porque não tenho com quem falar Ele sempre briga comigo e tira tudo de mim Eu só tenho um amigo que ele trouxe pra mim Mas ele não fala Mas acho que ele sabe andar Daí, galera Aqui tem um duende, mano Olha isso É o Dunga É o Dunga, né? Que fica do lado dela sempre, mano Tava aqui aquele dia do lado Nossa, tem esse maldito chocalho, né? Nem chacoalha, nem chacoalha Você sabe o que que acontece Enfim, galera Daí tem o Dunga O Dunga é aquele duende, né? Que no começo se mexia lá e tal Ele tava, naquele dia ele tava chorando aqui Exatamente eu aqui E ele tava do lado dela Tava do lado dela E tava sem a cabeça ainda, né? Sem a cabeça E ele apareceu dentro de casa Com a cabeça Sim, cabeça Não, não balança não Pelo amor de Deus Enfim, galera Então aqui tem o Dunga Que é o duende Todo mundo conhece o duende E ele continua quebrado, né? Poxa, porque eu vi um barulho Muito alto aqui O da região lá Preparado pra torrer Mas enfim Basicamente aqui é o Dunga Nossa, olha quanta parte Tem isso aqui, né? Imagina quanta Imagina quanta coisa Não deve ter Enfim, vai lá, amor Continuar Todo lugar que vou Levo ele comigo Abaixo Tenho saudade da vovó Ela também gostava dele Depois da briga Ela sumiu Ele falou Que ela foi embora Tinha uma foto Mais Mais Uma leita É, ela sempre Nomeia essa pessoa Como ele Mas enfim, continua Aqui é outro dia, parece Ela hoje Oi, diário Puta caramba Tenho saudade da vovó De quando ela levava eu Pra molhar as plantas Só que ele não gostava Tinha muito medo De ele saber Que tirava foto Do jardim da vovó Mas hoje Ele viu E me entrancou no quarto Sem meu amigo Que era minha vovó Mano Mano Esse ele aqui Deu pra ver que é uma pessoa Que judiava Da menina Sim, é que ela não cita E parece Do jeito que ela escreve também Às vezes É muito estranho Credo, mano Que merda é essa, velho? Galera, a gente não Viu nada ainda A gente tá vendo uma página Junto com vocês Lê aí Querido diário Fui Escondida dele Ver se achava A vovó Lá no jardim Mas ele me viu E correu Atrás de mim Aí eu caí Ele tentou me machucar Com uma corda Mas consegui correr Caramba É, então realmente Ele fazia alguma coisa de mal E ela fez um desenho Que merda é essa? Uma cobra Ah não, é ela Aqui parece que É a corda Não, ela falou da corda Caraca Não é aquela corda Que vocês encontraram? Será que não tem a ver? Não sei, mano A gente achou na mata Aquela corda Deixa eu ver Vê se achava Lá no jardim Ele me Mas não era no jardim Isso aqui? Atrás de mim Eu caí Ele tentou me machucar Com uma corda Mas eu consegui correr Ela não falou Galera Que bizarro E esse desenho aqui Parece Ela tentou fazer a corda No pescoço dela Tem umas árvores aqui Sei lá Se é árvore Nuvem Sei lá E tem a lágrima aqui Ah, então Mano Que bizarro Galera A gente vai parar De ler esse livro aí Agora, né Caderno Eu não sei Galera, então é isso A gente acabou de ler Não, só vai vir pra cá Calma, relaxa Eu vou Finalizar o vídeo Por aqui, galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Muito obrigado Deixa like, comentário Compartilha pra geral Se você for novo no canal Não esquece de se inscrever também Que isso ajuda bastante Beleza? Até o próximo vídeo E valeu! E valeu!